O orçamento geral do Estado, Rio de Janeiro, Rua Rússia em Lima, para o Ministério de Justiça, o montante em milhão em São Rio de Janeiro, Rússia em Rua Ressim, aprovado e a fase especialidade. Parlamento Nacional, que entende-lhe a discussão na votação da proposta do orçamento geral do Estado, batida fiscal de Rio de Janeiro, Rússia em Lima, aprovada a proposta do orçamento geral do Ministério de Justiça, o montante em São Rio de Janeiro, o voto a favor de Rússia em Rua contra Rússia em Rua, na abstenção ilha. A proposta do orçamento do Ministério da Justiça, o montante em São Rio de Janeiro, Rússia em Rua Ressim, a louca do salário e o vencimento em São Rio de Janeiro, bens no serviço em Rua Ressim, capital menor em Rússia em Rua, no capital desenvolvimento em Rússia em Rua, na Rússia em Rua Ressim. Ter documento, livro, proposta do orçamento geral do Estado, Tinarico, Rússia em Lima, plano ação anual, entidade pública, setor administrativo, batida noite, o se proposta do orçamento nem, Ministério da Justiça se financia, programa reforma ao Estado, programa acesso à justiça, programa funcionamento no desenvolvimento institucional, no programa inclusão social. Simão Simenas, Aderte Simenas, GMN.